Pec-241 ou 55 Diga que ninguém te elegeu Pise massacrando direitinhos Da Constituição que nunca leu Diga que o protesto é anarquia Pois no Congresso você tem a maioria Diga impeachment se quiser Negue o golpe que me deu Que eu mostro a foto piada Do aeste do Moro rindo ao lado teu Diga impeachment se quiser Negue o golpe que me deu Que eu mostro a foto piada Do aeste do Moro rindo ao lado teu Do aeste do Moro rindo ao lado teu Do aeste do Moro rindo ao lado teu Do aeste do Moro rindo ao lado teu